É isso aí mano, finalmente aconteceu, finalmente depois de anos esperando, acho que seria impossível disso acontecer, finalmente vai rolar Vingadores vs a Liga da Justiça, e mano, já digo, maior crossover de todos os tempos. É claro. Isso aí foi confirmado por James Gunn, atual diretor da DC, que disse que um embate entre os Vingadores e a Liga da Justiça pode acontecer no futuro. Mano, assim, essa notícia vale ouro, essa notícia aí é o sonho de qualquer fã da Marvel e DC virando realidade, porque né, desde sempre queremos ter um embate entre os Vingadores e a Liga da Justiça. E nos quadrinhos, né, ela nos proporcionou isso, tivemos sim um tipo de crossover entre a Marvel e a DC, em que a Liga da Justiça enfrenta os Vingadores. Teve até uma cena aí que o Superman levantou o Mionic, mano, foi espetacular demais. E agora só faltava, bom, a gente vê isso nos cinemas, e a gente sabe que é possível, porque desde sempre elas abordam o multiverso, então trazer um herói, assim, como Superman para o universo dos Vingadores é bem possível. Teve até uma vez que o Flash correu tão rápido, que acabou no universo dos Vingadores. E já tem um tudo pra fazer esse crossover, só faltava, né, um nome que pudesse unir essas duas empresas, e agora temos esse nome, que se chama James Gunn. E ainda agora o presidente da DC Comics, ou seja, ele planeja os próximos filmes e séries que a DC Comics vai lançar. Então ali dentro da DC Comics, ele tem poder o suficiente para botar a Liga da Justiça, o Superman, todos, dentro do universo da Marvel. E também, né, obviamente ele tem uma boa conexão com a Marvel, já que foi o diretor da trilogia de Guardas da Galáxia. E muitos aí podem dizer que se sou teorista, sou papo furado, que isso aí não vai acontecer, mas eu digo que vai sim, porque o próprio James Gunn, ele confirmou isso em uma entrevista, quando ele foi questionado sobre um possível megafilme entre a Marvel e a DC, a Liga da Justiça versus os Vingadores. Dizendo assim, abre aspas, tenho certeza que é algo mais provável agora que estou no comando da DC. Então, quem sabe? Só não espere nada disso em um futuro imediato, acho que temos que estabelecer o que estamos fazendo na DC primeiramente. Mas eu estaria mentindo se dissesse que não discutimos isso, e todas as discussões foram muito leves e divertidas. De acordo com isso, temos duas certezas. Primeiro, aqui vamos ter o maior crossover de toda a história, e também que não podemos esperar isso aí tão cedo. Nem em 2024, 2026, mas sei lá, 2027, 2028 até 2030 possamos ter algo. Já que, como o James Gunn falou, eles têm que estabelecer esse novo universo da DC, têm que estabelecer a nova história, o novo Superman, o novo Batman, a nova Liga da Justiça. Tem que estabelecer tudo isso, e vai levar algum tempo, para depois eles pensarem em trazer algum personagem da máfia lá para o filme da DC, ou um personagem da DC lá para o filme da máfia. Eu estou falando contigo, hein Flash? Mas isso é certo, vai ter, não vai ser agora, não vai ser imediato, mas algum dia vamos ter com certeza, Vingadores vs Liga da Justiça. Só que, né, a máfia tem que fazer uma coisinha, ela tem que pegar aquele Hulk, o Professor Hulk, e mudar ele totalmente, deixar aquele Hulk fera que a gente tinha de volta. Porque, né, tem que ter aquela luta do Superman contra o Hulk, e se for contra esse Professor Hulk, mano, o Superman ele puxou com ele facinho, facinho. Tem que trazer de volta aquele Hulk badass para lutar contra o Superman, para acontecer essa luta épica. Ah, e também o Thor, né, para ter aquela cena épica dele levantando o Mioni, para deixar o público do cinema à loucura, aos mil gritos com essa cena. É verdade. Mas é isso, valeu, falou e fui!